Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações gravadas antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br Cadastre-se em nosso site para receber todos os dias no seu e-mail as videoaulas ao vivo e comprovadas as operações, cadastrando-se neste link aqui, cadastrar no curso, ou pelas redes sociais Facebook, Twitter, Youtube ou Google+. Antes de comprar o curso Trader Profissional completo, você assistirá às aulas e comprovará a eficácia de nosso método único, comprovado ao vivo e comprovando as ordens. Eu sou o Leandro Santos, CEO do Instituto Trader Profissional, além de especulador profissional que faço as operações reais aqui nessas videoaulas. Sou programador desenvolvedor e experto em PNL. Segunda-feira, 31 de março de 2014, último dia do mês. Bom, vamos analisar a Petrobras, Vale, o índice Bovespa e o Dow Jones para a semana para saber a probabilidade dos ativos para médio e longo prazo. Muito bem, a Petrobras, para quem está comprado, eu tinha falado na videoaula anterior, que existia a probabilidade do preço dar uma corrigida, porém a tendência ainda era de alta. Eu tinha falado na videoaula anterior da semana passada e não houve a consolidação e houve uma descaracterização da tendência de baixo. Porém, no momento, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, a probabilidade no momento da Petrobras não é necessariamente de reversão de tendência, mas é um indicativo de que a tendência pode reverter, tem probabilidade de reverter a tendência agora, porque a psicologia do mercado, pela análise dos padrões de candles, das ondas, é que realmente o mercado descaracterizou a tendência de baixo. Então, quando o preço está abaixo dessa média vermelha, a tendência é de baixo. Isso é estatisticamente comprovado. Então, a gente vê, está abaixo da média vermelha, que é a média exponencial 21 do gráfico semanal, a tendência é de baixa. Está acima da média móvel, a tendência é de alta. Então, para a gente determinar a tendência, só com a média 21 simples, você consegue determinar a tendência. Isso é estatisticamente comprovado. Então, no momento, o preço está um pouquinho acima da média 21 do semanal e a gente tem um pivô de baixa. Rompeu esse topo confirmado do pivô de baixa, então descaracterizou a tendência de baixa, descaracterizou esse pivô de baixa. Porém, esse rompimento tem um detalhe que envolve a psicologia dos candles que eu ensino no curso, é um pouco complexo explicar aqui. Mas esse rompimento ainda não é um rompimento que indica que o mercado desrespeita essa resistência aqui nesse topo. O rompimento, embora tenha sido um candle forte, ainda indica que o mercado ainda respeita um pouco essa resistência. Então, tem a probabilidade de fazer uma queda ainda. E o preço se encontra um pouco abaixo da média vermelha. Ele rompeu um pouco só a média vermelha, mas o preço está abaixo ainda dessa média vermelha, certo? Bom, então aqui no gráfico diário a gente considera a média azul, abaixo da média azul a tendência de baixa, acima a tendência é de alta. E o preço rompeu, ele está testando esta resistência aqui importante. É muito provável que depois dessa alta significativa, o preço faça uma queda porque nada sobe para sempre. Uma hora tem que cair e dar uma respirada. O mercado trabalha com movimentos em zigue-zague, isso é comprovado e inevitável também. E por esse candlestick aqui que é um enforcado, tá? É um candlestick do tipo enforcado, que apareceu logo depois desse maruboso gigante. Então, isso indica que o mercado realmente está cansado de subir. Então, a Petrobras tende a dar uma corrigida. Não sei se vai ser uma corrigida pequena ou forte. Mas nessa que ela dá uma corrigida, a probabilidade ainda é de vir testar esta resistência aqui. E se romper aqui, daí a tendência é de alta. A gente vai começar uma tendência de alta, quem sabe até um rali de alta na Petrobras. Não posso dizer necessariamente um rali de alta. Mas tem chance de acontecer com probabilidade topos e fundos ascendentes com fluência. Ou seja, uma tendência de alta mesmo. Mas por enquanto a Petrobras se encontra em tendência de alta, porque ela está acima da média azul. Porém, nós temos também algumas configurações, que é esse rompimento aqui no semanal, que foi uma descaracterização do pivô, foi. Mas, pela psicologia dos candles, o mercado ainda respeita esta resistência. E aqui no gráfico diário, a gente tem esse candle aqui, que indica a probabilidade de correção. E o problema é que quando corrigir, o preço vai ficar abaixo da média azul de novo. E consequentemente pode voltar a cair. Então, a Petro, ela está indicando que está querendo reverter a tendência. Mas ainda, pela minha estratégia, pela determinação de probabilidades da técnica que eu utilizo, ainda não é confiável comprar aqui, não deu sinal de compra pela nossa estratégia. Não existe um ponto de compra ideal aqui. E existe a probabilidade de haver uma correção. Quando acontecer a correção, o preço vai ficar abaixo dessa média. E o ativo tende a continuar caindo ainda. Então, a probabilidade da Petrobras é em definição ainda de tendência. Nem de alta, nem de baixa. Conforme eu acabei de explicar para vocês aqui. A Vale, tá? Se encontra em tendência de baixa. Não existe nenhum indicativo aqui. De que o ativo, ele... Está realmente revertendo a tendência. Ou que a tendência está fraca. Veja que fez uma onda gigantesca na Vale. De queda. Realmente uma onda significativa aqui. De... Olha só. Quase 14%. 14% praticamente. Então, uma onda gigantesca. Houve uma correção naturalmente forte. Mas, ainda é topos de fundos descendentes e preço abaixo da média azul. No gráfico diário que indica a tendência de baixa. Isso é uma estatística comprovada. Veja que quando está abaixo da média azul, a tendência é de baixa. Então, nós vamos usar esse indicador para determinar a tendência. Ele tem fundamentos científicos e estatisticamente comprovado. E... Bom... A Vale, então, está no processo de correção. Porém, ameaçou aqui, já determinando uma indefinição do mercado por esse candle negativo aqui. Que estava quase fazendo uma nuvem negra. E falhou. Houve esse candle forte. E depois, a gente tem esse outro candle negativo aqui. Não é um padrão de candlestick. Mas, é uma psicologia por trás desse candle e de suas sombras que indica que o mercado tende a voltar a cair. Até mesmo porque o preço está abaixo da média azul. Então, a tendência é de baixa. O preço tende a vir testar esse fundo. Então, a Vale, ela rompeu esta... Este suporte de 28,52. Ele tende a vir aqui... Tende a vir testar esse fundo, tá? É a probabilidade que a Vale tem de vir testar os 24,68. Se a Vale vai testar os 24,68, ela tende a romper. Essa é a probabilidade. Continuar a tendência de baixo. Então, a tendência da Vale ainda é de baixo. Porque a probabilidade e o comportamento provável que ela pode fazer com mais chance de fazer é vir aqui testar esse fundo e possivelmente romper. E o trader entra antes. Só que pela nossa estratégia aqui, pelo gráfico diário, não dá para entrar. Dá para a gente entrar pelo gráfico de 60 minutos. Para a gente fazer um swing trade no gráfico de 60 minutos pela Vale. Mas, não tem como a gente estar trabalhando no diário ainda. Porque o preço tem que vir aqui. Certo? Bom, a Gerdau se encontra em tendência de baixa. Claramente abaixo da média vermelha. Média 21 do gráfico semanal. Tendência de baixa, então. Também a Gerdau rompeu este suporte. Fez o teste nesse outro suporte. Encontrou suporte aqui respeitando o mercado. E ainda ela tende a vir testar esse fundo. Tentar romper esse fundo de 13,70. Nesse suporte de 13,70. E quem sabe continuar fazendo topos de fundos descendentes. Porque é a tendência, é a probabilidade. Gerdau, portanto, se encontra em tendência de baixa. Porém, realmente não existe nenhum indicativo de probabilidade de consolidação aqui. Não existe nenhuma zona do congestion prophecy. Que é uma técnica que eu utilizo e descobri. Que permite com 80% de probabilidade. Acertar as consolidações e sinais falsos antes de acontecer. Ou seja, as zonas de lateralização do preço. E a Gerdau não se encontra com essa situação. Fez candles de indefinição aqui. Durante a correção do ativo. Então, ela tende a começar um movimento provável. Tem chance. Uma probabilidade grande dela vir testar esse fundo. Bom, o Ibovespa, tá? Ele tá abaixo ainda da média vermelha. 21 exponencial do gráfico semanal. Porém, aqui no Ibovespa tem algo interessante. A psicologia dos candles aqui durante o rompimento. Indicou que o mercado realmente fez um rompimento válido. Que indica que a resistência... Os compradores não consideram mais essa resistência no mercado. Então, tem probabilidade do mercado subir. Além disso, o preço se encontra acima da média 21. O que indica a tendência de água. Então, olha aqui. Perfeito, né? A situação do Ibovespa. Tava abaixo da média... Azul aqui, que indica a tendência de baixa. Houve pivôs de baixa, mas descaracterizou... Esse pivô de baixa descaracterizou esse aqui. Rompeu várias resistências e, além disso, rompeu uma resistência importante aqui. E antes, a probabilidade... Eu tinha até falado que rompeu esse fundo. A probabilidade do Ibovespa era testar os 44 mil pontos. Essa era a probabilidade do Ibovespa atingir. Então, se a probabilidade era maior, deveríamos operar vendido nessa situação. E agora, rompeu essa resistência? A probabilidade... Porque existem suportes e resistências especiais que, quando acontece rompimento, estatisticamente, comprovadamente, o mercado tende a ir testar a próxima resistência ou suporte especial. Eu descobri isso. É a técnica fractal profits sendo aplicada aqui. E aqui, rompeu essa resistência especial, tende a vir buscar essa. Então, como o preço já está acima da média móvel aqui, se corrigir, tem chance de fazer um sinal de compra aqui. E dá para o trader operar no mercado futuro swing trade. Com o mini índice ou contratos do índice futuro, a situação do Ibovespa, então, é de otimismo, de probabilidade de subir mais, porque existe esse comportamento que força, que indica a força e direção do mercado. Bom, o Dow Jones, semana passada, eu tinha falado que o Dow Jones, vocês podem ir lá no vídeo de position de semana passada, para vocês assistirem, né? Que, ó, o Dow Jones eu tinha falado, zona do congestion profits está aplicável aqui, tem probabilidade alta do mercado consolidar e ter dificuldade tanto para subir como para cair. Ou seja, tem probabilidade de ficar lateralizando e o trader tem que ficar longe de situações de lateralização, porque não dá para ganhar dinheiro operando volatilidade dentro destas zonas ou é ruim, eu não concordo em ganhar dinheiro trabalhando volatilidade, tá? Mas operar tendência é o que eu penso e acredito que é o melhor e é o que eu faço de melhor. Então, pela minha estratégia, foi indicado que o preço ia lateralizar. E ele se encontra lateralizando, ele se encontra tendo dificuldade tanto de romper esta parte superior com a parte inferior do congestion profits indicando indefinição do mercado dentro desta zona. Então, o método congestion profits acertou o comportamento provável do mercado. O congestion profits é um ponto do mercado onde, zonas do mercado, onde existe probabilidade de acontecer consolidação, mas eu não olho no gráfico do passado. Antes de acontecer, eu consigo adivinhar 80% do tempo. Faço isso no day trade direto, tem videoaulas comprobatórias disso. E no position, para análise aí para o pessoal, também utilizo essa técnica. Então, pessoal, tem chance agora pelo Ibovespa estar naquela condição e a Petrobras também está com aquela condição ali que desconfigurou a tendência de baixo de certa maneira. Então, pode ser que o mercado volte a ficar ascendente. E eu não gostaria que a ação da Petrobras caísse para R$5, R$4, não, porque é um excelente ativo com altíssima liquidez para estar operando day trade. É bom ter crises financeiras e ter uns 60%, 70% de valorização. É para eu ganhar vendida descoberta e ganhar fortunas com a volatilidade absurda que vai acontecer. Mas querer que uma ação como a Petrobras vá à falência e a ação vá a R$2, R$1, eu não quero isso nunca, porque o meu ganha-pão é operar day trade da Petrobras também. Apesar de que eu gosto mais da Vale do que da Petrobras, mas a Petrobras também é um excelente ativo. Então, a gente tem que querer que o ativo fique lá estável, num preço estável, pelo menos. Bom, é o fim, então, da videoaula. Semana que vem, novamente, uma análise sobre os principais ativos do Ibovespa e Dow Jones. Antes de comprar nosso curso, talvez você queira aprender a didática sobre o tipo de didática e se é uma didática boa, porque você quer comprar um curso que você assimile facilmente. E se você realmente quer comprar um curso, além de comprovado, na realidade, como o meu, ainda tem uma didática boa e fácil, você talvez perceba que o nosso curso é realmente ideal para você, porque a didática dele é muito boa. E você consegue descobrir isso quando você vem aqui em nossa homepage curso de Bolsa de Valores e curso de Forex Grátis. E aqui você tem uma página com vários cursos gratuitos interessantes, curso de análise técnica, curso de Forex, curso de Fibonacci, que é um curso interessantíssimo e avançado. Você tem conteúdos avançados, como a didática específica, que vai permitir você avaliar minha didática e depois realmente decidir comprar meu curso, porque a didática atende a sua necessidade. . . . . .